A Polícia Militar de Caldas Novas se coloca à disposição para poder prestar os esclarecimentos necessários dessa corrente. Ô, Coronel, como é que aconteceu isso? Olha, Silvia, um indivíduo faccionado aqui resolveu junto na companhia de outro indivíduo praticar um roubo aqui num posto de combustível. A Polícia Militar, de imediato, ao tomar conhecimento desse fato, fez o cerco na região com as equipes de área e equipes de CPT e inteligência e, em menos de 10 minutos, conseguiu pegar esse indivíduo aí que estava de posse de uma pistola calibre 9mm, um HK alemã aí, sem enumeração, com enumeração raspada. Então, indivíduo já com a ficha extensa de crimes praticados na região aqui, mas tentou a sorte. É importante ressaltar que havia mais de cinco meses que não acontecia essa natureza de crime de roubo aqui na região de Caldas Novas. Silvia, isso aí coloca em xeque aquela falácia de certas pessoas que falam que o indivíduo é sempre... Ah, a Polícia Militar troca tiros com o indivíduo. Ah, teve isso. Será que realmente é isso aí? Não reagiu à abordagem dos nossos policiais, não reagiu, foi preso, se apresentou à justiça, vai responder pelo crime. Agora, o indivíduo, com a Duna e com as palavras do capitão Oliveira, que acabou de passar agora, acha que vai tentar a sorte atirar contra nossos policiais, com certeza o resultado não vai ser diferente, não só contra equipes especializadas, mas também contra as equipes de área. Nossos policiais estão prontos para o confronto. Não estamos dizendo que estamos indo para a ocorrência para isso. A escolha é do ladrão. Ele escolhe. Se ele quer trocar tiros com a polícia, vai ter o resultado aí bem parecido com o que houve com a CPI de Rio Verde. Agora, se ele escolhe com esse aí que se rendeu, vai responder pelo crime. Então, o indivíduo faccionado, perigoso, já havia feito um homicídio aqui na cidade, por volta do dia 11 de agosto, assim que fizer o teste aí na munição utilizada por esse indivíduo, vai com certeza confirmar e resolver mais um crime que já havia acontecido aqui na cidade de Caldas. O senhor falando assim, me remeteu até umas reportagens que passam, né? É engraçado, não, trágico, como fazem tantas estatísticas com pessoas mortas pela polícia e não trazem estatísticas de policiais mortos por criminosos aí, nesse momento exatamente do confronto, porque a gente sabe que tem, às vezes, até mesmo quando o policial está, não está mais trabalhando ali, está de folga com a família, está ali, se até a farda usando. Impressionante como eles fazem isso, né? Olha, com certeza, Silvia, então acho que isso aí já há muito tempo tem caído em desuso essa falácia, então a população já não acredita mais nesse tipo de conversa de que plantam o serviço, que é a Polícia Militar. Se você reparar, um percentual muito pequeno, é cerca de zero ponto alguma coisa, de pessoas que resolvem trocar tiros contra a Polícia Militar, mas não é passado igual isso o coeficiente de policiais que morrem em confronto ou que enfrentam policiais. Graças a Deus do Estado de Goiás, graças da postura do nosso governador do Estado de Goiás, secretário de Segurança Pública e comandante-geral, Silvia, é isso aí, o indivíduo resolveu, nós vamos trabalhar dentro da legalidade, agindo no mais perfeito respeito do direito desse bandido. Nós vamos agir dessa forma. Agora, ele é que vai escolher. Se ele quer sair de lá dentro da viatura algemada, ele vai ser algemado. Agora, se ele optar por trocar tiros, ele tem que estar preparado para o resultado negativo, porque o resultado dele vai ser negativo mesmo. As nossas equipes estão prontas, os nossos policiais militares estão preparados para enfrentar esse tipo de criminoso. Então, facção criminosa que acha que vai estar bem no Estado de Goiás está muito enganada.